Ó peitão do caralho, pô Ela, 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 ela vem sensualizando com a carinha de safada Só porque fez a marquinha Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem de tomara que caia Ai! Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, tomara que caia, caia, caia na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, cabuceta na minha vara Novinha safada, novinha safada Ó como é que ela vem Ela vem sensualizando com a carinha de safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, 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 caia na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Deixa ela cair Olha o que ela faz Ai, moleque, barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Deixa ela cair Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, tomara que caia, caia, caia na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, 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 caia na minha vara Novinha safada, novinha safada Ó como é que ela vem Ela vem sensualizando com a carinha de safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, tomara que caia E a caia, caia, caia na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque fez a marquinha Ela vem de tomara que caia Deixa ela cair Ó o que ela faz Deixa ela cair Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto